Os momentos mais engraçados do Alan Zocchi e do Selbit. É um especial de 50 mil? De quem? Dele! Do TZK! Palmas! Parabéns! Parabéns pelos 50 mil, amigo! Parabéns! Hoje é o seu dia, seu dia mais feliz! Enfim. Momentos mais engraçados do Alan e do... Do Selbo. Caraca, o TZK, você não quer emprego não de edição? Fala comigo no Instagram, manda uma mensagem pra Lari, sei lá. Quer editar pra gente, não? Quer editar? A gente tá precisando de mais editor e você sabe fazer thumb também. Isso é bom, cara. Quero saber. Bora lá. Desculpa pela tosse, gente. Ainda tô mal. Olha! Olha a edição do... Vai, eu já botei a cabeça e você vai nas bolas. Começou como? Isso é mais de Deus. Que que é isso, mano? Que voz é essa? Olha isso daqui, mano. Sou eu na academia. Caraca. Bora. O que acontece se tu chutar ela... Testa. Cai. Né? Caiu. Você que me dá pra jogar. Você é o meu único streamer. Caiu. Obrigado, Edu. Que isso, velho. A França? Que horas são aí? 7h45 da noite, mano? Ele falou que ele não sabe falar francês e tá perguntando pro cara se ele sabe falar inglês ou se ele fala português. Por que eu sei disso? Porque é a única coisa que eu sei falar em francês. La dissoncifuple. La dissoncifuple. O que que ele falou agora? Ah, eu não sei. Porque eu falei que a única coisa que eu sabia é que ele falou no começo. A única coisa que eu sei falar em francês. Então, a decisão mais inteligente aqui é atirar em mim mesmo. Ou não. Ih, vai de bem. O que é isso, caralho? Meu Deus, o cheiro. Subiu o cheirão. Subiu o cheirão. Não! É cheiro de pica. Meu Deus. Você viu o que que é aquilo? O quê? Ele comprou um produto que quando ele joga solta cheiros. Ah, eu vi esse negócio. É o Cheiro Gamer que ele chamou. É. É Cheiro Games. Aí ele tava jogando ali e teve esse momento que saiu um cheiro estranho e ele falou que era cheiro de pica. Ah, tá. Isso é quando os caras entrar, mano. Eu morri de... Ai, ai, ai. Repito, tô atrás da casa. Não deixa os caras entrar dessa vez, Mount. Fica olhando aí, mano. Enemies spotted. Confirma a kill aí, Mount. Acho que eu matei o do teu lado aí. Ele matou o Mount. Ele matou o Mount. Ele matou o Mount. Gente, eles te imaginam de eu ter matado o Mount. Ele matou o Mount. Ele confirmou aqui o Mount. Ele matou o Mount. Polícia. Ei? Uou. Caralho, que drama, cara. É ator pago nessa p... Não tem explicação. John Wick. Senta aí. Uma mentirada. Senta aí, senta aí. Não, não, não. Senta ali. Pode sentar ali. Ela mexe sozinha. Ok? Ok, ok, ok. E aí? É, eu te conheço. Caraca, o cara atravessou a parede, mano. Eu perdi um fantasma. Eu perdi o movimento das pernas, velho. E aí, bora. Pegou? Yes. Minha cada vovó, porra. 10k. Literalmente impossível. Só pra ver o preço. 10k, chat, essa porra. 500 conto? 600 conto. Bom. A cada vovó. 600 conto. Nunca vou esquecer que a gente tava jogando como é Crab Game. Eu tirei um chapeuzinho raro, vendi, consegui comprar três jogos na Steam com dinheiro dele. Lembra disso? Lembro. Caraca, e ninguém mais joga Crab Game. Chupa a sociedade. Saí no lucro demais. Um jogo grátis. Puto! Ó, pedi pro Alisson já baixar a CS. Porque a gente vai começar a jogar CS. Vocês vão começar a jogar CS? Porque, Valon, a gente compra as coisas. Não dá pra vender, não vai fazer bosta nenhuma com aquelas skins. CS, se eu gastar algum dinheiro, pelo menos dá pra vender as coisas depois. É isso. É verdade, né? Tem que ter um investimento. Lembrei que você tá jogando isso há cinco horas. Mano, o que que você falou? Eu vou bater uma punheta. Quê? Eu não vi isso, não. Você é goeira, ataca de novo. E essa voz? Gente, que jogo é esse, cara? Esse jogo aqui é um jogo que você tá nesse corredor de hospital. Você sai no elevador. Tem vários jogos que são iguais a esse. Você tem que decorar como estão as coisas. Se você vê uma anomalia, você volta. Se você não vê, você vai pra frente. Tipo um bagulho desse. Ou é o contrário. Aquele cara, o japonês que faz aquele jogo. Tia Lazarte lançou um de trem. Lançou no trem. No trem, é. E aí tem vários desses jogos aqui que é pra você achar as anomalias. Basicamente, eu sou gago. Não. Basicamente, é um jogo dos sete erros. Que você precisa achar. Aí você erra, você morre, né? Se você errar, você acabou. Você reseta. Você não é que você morre. Você reseta. Você volta do zero. Entendeu? Legal, mas ficaria com muita raiva se fosse jogar. Não teria bacia isso, não. Ah, esse jogo é bom. Esse jogo é muito massa. Esse jogo é de jogar. Mano, que isso? Tá arrumando uma putaria surubão aqui, velho. Eu tô muito confuso, velho. Ele se matou. Ele se matou. Cara, o cap é muito bom. Mano, esse mapa é muito confuso, cara. Ele se matou. Mano, o Dina me mandou. Por que Guilherme tirou nos dois? Tem um cara que parece eu mesmo. Que porra é essa, velho? Cadê? Nossa, parece. Oh, parece o Alan Bodybuilder. Parece o Alan. O Alan. Parece. É o Alan. É o Alan do universo paralelo. É o Alan. Parece, mano. Pior que parece mesmo, cara. Tá aqui, mano. Sou eu na academia? Não sou, mano. O cara tá até de fone, velho. Cara, é o Alan de 2028 aqui, né? Até com a minha tatuagem aqui. Não. Nós de Ratanabá não estamos te apoiando. Cai, 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 cai. Que se for Ratanabá, vocês nem existem. Aí vai cair. O que é porra essa? O que? Não. Não. O que? Não. 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 Ah, não. O que? Não. Caralho, o Ratanabá realmente não tava apoiando o parceiro. Caralho, o pessoal de Ratanabá tá tenso. O pessoal de Ratanabá tá foda. Ah, não. Você viu? Mano, ou esses jogos é do capeta. Ah, aquilo ali eu não vou jogar não, mano. É só passar. Não, aquele ali não. Eu já botei a cabeça, tu vai na bola. Botei uma bola no outro, cara. Não dá pra bater. Que jogo é esse, mano? Cada um é um lado da girafa que tá amarrada. Aí cada um controla tipo o W e o S e outro controla o A e o D. Tipo um bagulho desse. Aí eles tem que ir andando, passando as fases juntos. Meu Deus. É muito difícil. Não, só a gente jogar essa aqui. A gente tá terminando o último. Mas eu vou pra onde? Não tem como eu ir, cara. Com certeza. É por isso que o Alan tá jogando com a Maitê, tá jogando com o Cap, né? Porque se fosse com a Maitê, já estaria briga, já estaria divórcio. Você não pode nem jogar com o Geada? Não dá. Senão você demitiria o Geada. Eu demitiria o Geada, é verdade. Eu tô tentando desalojar. Cara, você tá fazendo outras coisas comigo aqui, mano. O que que é isso, cara? Caramba, é. Você empurra por trás, eu fico na frente. Não, não, levanta muito, levanta só um pouquinho o queixo. Tá, que eu empurro. Empurra. Não, o que que é isso? Não. Meu Deus, que horrível. Ai, não. Ah, clássico, né? Por que que seu nome é tão gripadinha, mano? Que eu tô meio gripadinha. Ah, não, cara. Você vai falar que isso daqui eu tô calmo, mas é porque o fone tá arrancando um pouquinho, tá ligado? Não, cara, aqui é porque o fone tá em cima, ó. Se eu fizer assim, ó. Olha lá, o fone tá em cima, é só fazer assim, ó. Eu defendo o alo, o cabelo dele é ralinho. É ralo. Ele tem um cabelo fino. Mas pareceu a abertura do The Office mesmo. Pareceu, pareceu. É que o fone já... É porque ele tem o cabelo fininho, gente. Essa referência foi boa, essa referência foi boa. Deu uma esmagada, agora eu tenho que... Não, o fone deu uma esmagada, mano. O fone deu uma esmagada, mano. Coitada. Por um momento eu achei que era do jogo essa porra. Pareceu. Ai, vai cair. Ai, não, vai cair. Não, 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 não. Não, não, não. Não! 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 Caraca, você tá maluco. Lágua é muito roubada. Ai, chora mais, bebê. Chora mais. Ai, que pena. Vai chorar? Ai, o nosso editor tem que pegar essa cena pra usar de meme no nosso canal. O nosso editor tem que pegar. Poupa, parça. Piu, é bomba, é bomba! Ô, minha bomba! Vai, corre o fó, vai morrer, Piu! Nossa! Piu, você... Piu, 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 piu! Morre, piu, piu! Morre, piu, piu, piu! Esse joga é muito bom. Quem é rojo, mano? O que é isso que tá na minha tela do meu computador? Prefiro morrer... Como assim o Selbit não sabe quem é o Gojo? Não é possível. Será que ele não é mais animer? Selbit, você finge que não é animer, mas a gente sabe a verdade. Como assim quem é o Gojo? Como assim você sabe quem é o Gojo? Todo mundo sabe quem é o Gojo. Minha mãe tem um crush nele. Minha avó tem um crush nele. Para, Selbit. Se duvidar até meu pai, meu pai deve ter uma foto do Gojo no armário dele. Que bug foi esse, meu Deus? Meu Deus, tá muito bugado. Que bojo não sabe quem é o Gojo no armário dele? Gente... Ai, esse jogo. Mas faz uma tacada pro alto que cai nesse andar de cima, pô. R$ 1,2. O, não fala isso pro falo! E aí, olha, olha. Que a nossa! Que a nossa! Que a nossa! Meu Deus, que isso! Como assim, que nada acontecendo aqui no meio? Tem momentos que o pescoço dela vai muito mais longe do que deveria. Que? Meu Deus, cara! Que porra do meu... Tá aí em bocal que eu vou fazer. Presta atenção. Oral. Tá, eu vou fazer um oral pra você. Vai! Assim, ao vivo! Ao vivo! Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? Que voz é essa? Que caralho é isso? Que é isso? Eu não entendi, cara. Opa! Parabéns, CZK. Parabéns. Poste mais, que a gente gosta dos seus compilados, CZK. Quero mais compilados. E cola na live, agora a gente tá na Kik. É isso. Música 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 Música